Agora, um papo campeão. É o Grêmio Che. Pela segunda vez, o time gaúcho é campeão da Taça Libertadores. E o artilheiro da competição foi Jardel, com 13 gols. O rapaz é bom da cabeça, mas nem tanto do pé. A segunda partida da decisão foi contra o Nacional, lá na Colômbia. O Grêmio podia perder por diferença de um gol. E o Nacional fez com Aristissabal. Mas o empate veio no segundo tempo, neste pênalti, batido por Dinho. Um a um. Uma bomba e foi só correr pra festa. Parabéns, Grêmio. Alô, alô, Ajax da Holanda. Em dezembro, o Grêmio vai estar lá em Tóquio pra ver quem é o melhor do planeta, quem é o melhor da bola. Alguém lá do espaço já disse, a Terra é azul. Esta semana, um continente inteiro ficou ainda mais azul. Pra resumir, a América é azul porque o Grêmio é azul. Os olhos do técnico Luiz Felipe do Grêmio não esconderam um espanto com o espetáculo verde-branco, promovido por 52 mil colombianos. A beleza da festa colombiana atraiu ao campo os confiantes jogadores do Grêmio uma hora antes que o jogo começar. A energia colombiana contagiava tanto que o Grêmio soube tirar proveito. O estádio Atanásio Girardot em Medellín recebeu 100 fiéis gaúchos que colocaram na prática a frase do hino gremista que diz, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Mas a cadência colombiana impôs ao Grêmio um ritmo que o time gaúcho não conseguiu acompanhar no primeiro tempo. Ariste Sábado aproveitou a bobeira da zaga gremista pra fazer 1x0 nacional. No segundo tempo, o Grêmio foi resistente e diferente. O técnico Luiz Felipe mudou de tática, colocando Nildo e Alexandre. Um começou e outro terminou a jogada do pênalti. Dinho bateu forte, sem chances pra iguita. O empate garantiu o título e a festa, que foi com lágrimas de desabafo. A minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai. Pelos meus filhos. É campeão, gente. É que vai ter espaço lá pra mais uma. Nós somos bicampeões da América. A capital gaúcha parou pra ver a taça passar. Até a pé nós iremos, diz o hino gremista. Frase que foi provada durante 20 quilômetros pelas principais ruas de Porto Alegre. E quem diria, o inimigo número um do Grêmio, o rival Inter, também participou da festa, representado por alguns torcedores. Essa festa vai durar até o dia 28 de novembro, quando o Grêmio decide o título mundial contra o Ajax no Japão. Teremos outra festa igual a esta? Até a pé nós iremos, para saber. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós iremos, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Igual em Grêmio! Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós iremos, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E aí, vem aqui, velho! E aí, Billy, vamos aí, Billy! E se me dá, dá, dá o que eu quiser! E aí, por favor!